E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E hoje comentaremos a respeito da pesquisa eleitoral divulgada ontem, feita pela Coaest, uma pesquisa contratada pela Genial Investimentos. Vale deixar bem claro que no canal eu sempre me preocupei em divulgar pesquisas que seguiam basicamente duas diretrizes. Serem feitas presencialmente e também terem uma transparência forte da amostragem utilizada, dos métodos utilizados também. Antes, só Ibope e Datafolha se enquadravam nesse quesito. Na pandemia, eu abri algumas exceções para divulgar pesquisas feitas por telefone, dada a inviabilidade da realização de forma presencial. E agora, em que as coisas estão um pouco mais normalizadas, a gente tem um novo instituto realizando as perguntas presencialmente. Esse instituto é o Coaest. E eles, inclusive, fizeram perguntas bastante interessantes e bastante reveladoras. Então, acho adequado divulgar neste caso e deram aquela transparência que eu citei para vocês para os dados de amostragem. Vale ressaltar que é uma pesquisa feita entre o dia 2 e 5 de dezembro e ela tem uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais com um índice de confiança de 95%. Primeiro, vamos aos dados da pesquisa estimulada. Você monta cenários e pergunta para o eleitor naquele cenário em quem ele votaria se a eleição fosse hoje. Comentar a respeito dos dados estimulados e depois entrar em outras perguntas que aí sim trazem novidades ainda maiores. Primeiro cenário estimulado. Esse é o cenário em que você tem os principais nomes da disputa. Os quatro principais nomes que estão praticamente garantidos na disputa. Lula, Bolsonaro, Moro, Ciro Gomes. Lula, 47. Bolsonaro, 24. Sérgio Moro, 11. Ciro, 7. Brancos, nulos, não pretendem votar, 7. Indecisos, 4. Aqui o que vale ressaltar é que os dados se manteram estáveis e há uma sinalização aqui de que a candidatura do Lula continua extremamente consolidada e a candidatura do Sérgio Moro não cresceu mais se você comparar com outubro. Porque a Quest tinha dado esse cenário numa pesquisa feita em outubro. O Lula tinha 44, foi para 47. É uma variação ali um pouco superior à margem de erro, mas que já garante ali que o Lula não caiu. O Bolsonaro, 24, 24. Sérgio Moro, ele estava com 10 e foi para 11. Então uma alta aí dentro da margem de erro. O Ciro Gomes tem uma queda de 9 para 7, mas também dentro da margem de erro. O cenário 2, ele pega esses principais nomes, mais um combo aí de terceira via. Pega outros nomes possíveis que concorrerão dessa chamada terceira via. Se inclui aí o Rodrigo Pacheco, o João Dória e o Luiz Felipe Dávila do Partido Novo. Muito pouca coisa muda. O Lula fica com 46, Bolsonaro com 23, Moro com 10, Ciro com 5. O João Dória fica com 2, o Pacheco fica com 1, o Luiz Felipe Dávila fica com 1. Brancos, nulos e não pretendem votar, também 7% e 5% de indecisos. Então, basicamente, esses candidatos que entram recolhem um pouquinho de cada um dos outros, quase nada, para conseguirem atingir uma fatia de votos muito baixa. O terceiro cenário, ele já tira o nome do Sérgio Moro e coloca o nome da chamada terceira via, que seria do Rodrigo Pacheco. Você tem o Lula com 48, um desempenho melhor. O Bolsonaro com 27, um desempenho melhor, também superior à margem de erro, possivelmente demonstrando ali uma migração de votos do Bolsonaro para o Moro em um cenário em que o Moro esteja presente. O Pacheco com 2, brancos, nulos e não pretendem votar 10, indecisos 5. Mostra, o brancos, nulos e não pretendem votar, tem uma alta também ali quase, um pouco maior que a margem de erro, também que seria aí retirada do Sérgio Moro. No cenário 4, Lula 47, Bolsonaro 27, Ciro Gomes 7 e João Dória 5. Também, você troca o nome do Pacheco pelo Dória e deixa o Moro de fora. É um cenário em que o Dória vai melhor, apesar de ter ali um índice extremamente baixo. O que vale ressaltar aqui? Em todos os cenários analisados, as intenções de voto de Lula e Bolsonaro permanecem praticamente idênticas. Isso mostra o quanto o eleitorado que pretende votar nos dois está consolidado nessa decisão. Com o parênteses óbvio de que falta muito para as eleições, muita coisa pode acontecer, logo, muita coisa pode mudar. De qualquer forma, demonstra que com os potenciais adversários que possam aparecer, os testados aqui, há muitos poucos outros que podem surgir, eles têm uma segurança considerável de ida para o segundo turno ou, então, de vitória do Lula no primeiro turno. O Bolsonaro tem uma variação maior no cenário em que entra o Moro. As intenções dele caem de 27 para 23. É uma queda ali de 4%. Nada muito exacerbado também. De qualquer forma, seria a maior variação possível. Outro ponto que vale ressaltar é no comparativo com outubro, que eu já citei para vocês. Mudou muito pouca coisa. O nome do Moro e do João Dória ganharam muita, muita, muita mídia ao longo das últimas semanas. O do João Dória, pela vitória nas prévias do PSDB. Quando você teve o teste em outubro, ele nem sequer era garantido como um nome que poderia concorrer, porque havia a possibilidade de uma vitória do Eduardo Leite nas prévias ainda. E o do Sérgio Moro, porque foi quando o Moro se jogou de verdade na disputa. Foi quando o nome dele passou a ser confirmado. Uma alta muito pequena, mesmo que a imprensa tenha dado uma atenção gigantesca a ele, principalmente quando foi oficializada a filiação ao Podemos. Então, é preocupante para o Moro um crescimento baixo, apesar dele ter dado a largada já com uma intenção de voto considerável. O Ciro Gomes mantém a candidatura extremamente derretida. o Lula na liderança. Isso dá uma segurança boa para o Lula. As coisas começam a ficar mais interessantes agora quando a gente entra... Vamos primeiro para o segundo turno. Mas quando a gente entrar no índice de conhecimento, de rejeição que você tem desses candidatos. E também na pesquisa espontânea, que talvez seja o único ponto em que não faça o Lula ter certeza que ele vai ganhar daqui a um ano, mesmo que falte bastante. O cenário do segundo turno, gente. Lula e Bolsonaro, 55 a 31 para o Lula. Lula e Moro, 53 a 29 para o Lula. Lula e Ciro, 54 a 21 para o Lula. Lula e Dória, 57 a 14 para o Lula. Lula e Rodrigo Pacheco, 58 a 13 para o Lula. Bolsonaro e Moro, 31 para o Bolsonaro, 34 para o Moro. Moro venceria. Bolsonaro e Ciro Gomes, 34 para o Bolsonaro, 39 para o Ciro Gomes. Todos os cenários em que você tem Lula, Lula ganha. Todos os cenários que você tem Bolsonaro e não tem Lula, o adversário ganha. No caso, dois adversários testados, o Moro e o Ciro Gomes. O que chama muita atenção nessa pesquisa da Genial com a Este é a atenção dada ao nome do Rodrigo Pacheco. Você montou cenários de primeiro turno com o nome dele, mas sem o nome do Dória e sem o nome do Moro, que é muito estranho. E você criou um cenário de segundo turno com o nome do Pacheco, o que também soa bastante esquisito, dadas as intenções baixas. Mas eles montaram cenário de segundo turno com praticamente todos os nomes e deixaram de fora, basicamente, o Luiz Felipe Dávila do novo. Mas, de qualquer forma, a candidatura do Pacheco tem potencial baixíssimo, apesar de ele estar numa legenda, o PSD, que tem ali todo um aparato de apoio à campanha, com verbas e tudo mais. A candidatura do Pacheco tem como principal função arrastar a gente no legislativo, não a outra. E demarcar uma certa posição do PSD no primeiro turno de independência, se colocando como um partido de grande porte. Bom, vamos para a rejeição. E aí, a rejeição, ela é bastante reveladora. Bolsonaro, 64%. Não votariam no Bolsonaro de jeito nenhum. 64%. É muito difícil de você quebrar índice de rejeição. É muito difícil. Sérgio Moro, 61%. João Dória, 59%. Ciro Gomes, 55%. Lula, 43%. Rodrigo Pacheco, 36%. Luiz Felipe Dávila, 21%. Gente, o índice de rejeição do Bolsonaro já é conhecido há tempos. O índice de rejeição do Dória já é conhecido há tempos. São altíssimos. O índice de rejeição do Lula já é conhecido há um bom tempo. Ele, certamente, é menor do que a gente observou há um, dois anos atrás, quando a gente estava ali em auge de Operação Lava Jato e tudo mais. A gente viu um enfraquecimento do antipetismo durante o governo do Bolsonaro. O índice do Moro, a gente suspeitava, mas se confirmou. Ele é muito alto. 61%. É uma rejeição gigantesca. Se Moro tem um lado positivo, que foi entrar na disputa e ter 10%, esse índice de rejeição é um balde de água fria no Podemos e em toda a articulação que está sendo feita por integrantes da Lava Jato para concorrerem no que vem. Deltan Dallagnol, até Rodrigo Janot articulando para concorrer e o Moro como cabeça para a presidência da República. Então, a rejeição aqui do Moro, eu acho que é um dos pontos mais reveladores dessa pesquisa da Genial com a Este. Quando a gente vai para a pesquisa espontânea, e a pesquisa espontânea tem um caráter interessante, porque ela pega um pouco a respeito de quanto o eleitorado está ligado no pleito eleitoral. O quanto ele tem uma noção do que vai acontecer, de quem vai concorrer ou não. Porque se não dá a lista, a pessoa tem que responder na hora. Ela tem que ter uma noção de quem está concorrendo. Ela pode, inclusive, falar o nome de alguém que nem tem alguma chance de sair ano que vem. E numa pesquisa feita com tanta antecedência, a espontânea, ela deixa evidente o fator. Falta muito. Falta muito. Muita coisa pode mudar. E não tem outra aqui. Na espontânea, indecisos lideram 54%. Lula com 23%, Bolsonaro com 15%, brancos nulos ou não pretendem votar 4%, outros 2%, Ciro Gomes 1%. O Bolsonaro é o que é mais bem sucedido na espontânea. As intenções de voto dele na espontânea são muito parecidas com as intenções de voto que ele tem na pesquisa estimulada em todos os cenários que ele aparece. Ele aparece em todos, inclusive. E aí vale deixar bem claro que é natural que um presidente da república tenha aí esse alívio. Mas os indecisos é aquilo. Deixa uma brecha. Olha, o eleitorado não tá engajado na candidatura do Lula ou na candidatura do Moro. Aliás, o Moro nem aparece na espontânea. Isso chama bastante atenção. Não tá engajado a ponto de você ter aí uma segurança de que o voto tá garantido. Então, se você dá os nomes, o cara fala, vou votar no Lula. Se você não dá os nomes, ele não chega a citar. Então, dá uma antenada legal. O Coeste perguntou também o quanto você acompanha o cenário político. O negócio ficou meio ali nos 50%, 40% de pessoas dizendo que estão acompanhando bastante o cenário político. O resto não tá. E isso certamente tem muito a ver com esse número de indecisos. É natural que espontânea tenha muito indeciso até a véspera das eleições. E esse número é ainda mais alto quando você pega com muita antecedência. Aí, outro cenário muito interessante, e que aí é o cenário que eu mais comprei briga até agora com relação a análises das eleições do ano que vem, eu já gravei um vídeo aqui falando o Brasil não quer terceira via. Goste-se ou não disso. Manifestei uma opinião, um vídeo opinativo. Goste-se ou não disso. O Brasil não quer terceira via. Quando as pessoas são perguntadas em quem elas votariam, elas citam Lula e Bolsonaro. E você dá várias opções. Você dá as únicas opções possíveis pra ela. Demais que tem algum potencial, teoricamente. E é Lula e Bolsonaro, a maioria. E tem uma minoria que não quer nenhum dos dois. E o genial Quaest fez uma pergunta direcionada a este ponto. Nas eleições de 2022, você prefere que vença? Lula, 46%. Quero que o Lula vença. Não significa que você vai votar. Você quer que vença. Bolsonaro, 24%. Empatado com nem Lula, nem Bolsonaro. Então, a maioria quer Lula ou Bolsonaro. Você soma Lula e Bolsonaro aqui, você vai ter um índice de intenções de voto de 70%. Os dois somados. E você vai ter o outro terço ali, basicamente, que não sabe responder, ou que não quer nenhum dos dois. E, sucessivamente, as pesquisas vêm comprovando isso. Quando eu fiz esse vídeo era em julho, eu acredito. De três meses pra cá, isso se consolidou. É óbvio que a coisa pode virar. É óbvio que uma candidatura pode sair e estourar. 2014, morre o Eduardo Campos em agosto. 2018, facada em setembro. 2005, o Lula enfraquecido. Se pensou até na possibilidade dele não concorrer em meio ao escândalo do Mensalão, ele vai e vence. Mas, existem fatores, existem surpresas que ocorrem na véspera das eleições que podem virar o jogo. Mas, a gente tem que ter uma noção de quais são as tendências. A gente tem que ter uma noção de qual é o cenário agora. E de como, a partir de agora, ele pode se desenvolver, inclusive, com esses fatores surpresas. E agora, as pessoas não querem, de verdade, uma terceira via. É uma minoria que quer. Ou, então, descartemos todas as pesquisas e fiquemos no achismo, sem dados. Outro muito importante aqui, a taxa de conhecimento. E aqui, eu acho que, junto com o índice de rejeição, é o que mais é preocupante para o Sérgio Moro, em particular. E que seria, inclusive, positivo, especialmente para o Lula. E também, em certa medida, ali para o Bolsonaro, mas bem forçando a barra, tá? Jair Bolsonaro conhece e votaria 17%. Conhece e poderia votar 15%. Não conhece 2%. Conhece e não votaria 64%. Então, acho que vocês conseguiram entender. Eles misturaram o quanto as pessoas conhecem dos candidatos, também com o quanto elas rejeitam os candidatos. Elas estão dispostas a votar? E aí, o que chama bastante atenção aqui é, bom, o óbvio, Bolsonaro e Lula são conhecidos por todos. 1% disse que não conhece o Lula e 2% disse que não conhecem o Bolsonaro. Tá dentro da margem de erro, inclusive. O Moro, ele é juiz da Lava Jato, ele ganhou imprensa por muito tempo, mas o Moro nunca foi candidato. Nunca teve propaganda eleitoral do Moro. O Moro, ele, apesar de ter sido ministro do governo, passou ali um pouco fora da mídia ao longo do último ano. Eu, particularmente, esperava que o Moro fosse menos conhecido do que é. 13% não conhecem o Moro. E para quem não acompanha nada a política, para mim seria natural que uma parcela maior não o conhecesse. E neste ponto, quando você tem 10% das intenções de voto e 66% de rejeição, você ser bem conhecido é péssimo. Porque as pessoas que não te conhecem são a sua esperança. As pessoas que não te conhecem são as pessoas que potencialmente podem te conhecer e gostar de você. Porque muitas vezes as que conhecem já não gostam. E das que conhecem e não votariam no Moro são 61%. Conhece e votaria são só 6%. Conhece e poderia votar 19%. A gente pode colocar aqui, sendo muito generoso, um potencial de voto para o Moro que soma os 6, os 19 e os 13. Todos que conhecerem ele e que não conhecem vão conhecer e vão gostar. A ponto de votar. E todos que poderiam votar, vão votar. Aí o Moro conseguiria, por exemplo, ir para o segundo turno com 38% dos votos. Num cenário forçação de barra, ele iria para o segundo turno. E com potencial de vitória no primeiro, baixíssimo. Porque quando você soma os mesmos dados do Lula aqui, 36, 19, 1, você atinge 56% das intenções de voto. Caso seja também com essa generosidade. Quem não conhece e quem conhece poderia votar. Sendo que no Lula são 36 que conhecem e votariam. Então, gente, a brecha de crescimento do Moro, ela se demonstra aqui muito, muito pequena. Muito pequena. É. Se confirma o que esperava. Chama atenção os não conhecem do Ciro, tá? 18% não conhecem o Ciro Gomes. É um dado bastante interessante. Eu, inclusive, considero um dado positivo para o Ciro. Considero um dado positivo para o Ciro. E o conhece e poderiam votar do Ciro. Ele é representativo. Então, acabou ofuscando aqueles conhece e votariam. Que é muito baixo. Que está retratado já nos cenários de primeiro turno estimulados. Mas mostra ali que ele, na teoria, teria algum potencial. Mas aí, quando a gente vai para o cenário de segundo turno, é o Lula muito consolidado. Então, eu acho essa pergunta interessantíssima. A do Neném também muito interessante. Eu acho que as grandes revelações que a gente tem, com todos os parênteses, que eu sempre ressalto aqui, que exige uma pesquisa com tanta antecedência assim, eu acho que a grande revelação é a candidatura do Moro, ok? Deu o susto nos adversários entrando na largada com 10%. Mas os dados novos que a gente tem são péssimos para a candidatura do Moro. A candidatura do Lula se mostra consolidada na liderança. Isso vem se mantendo há alguns meses. Não significa que se manterá, mas há uma tendência aqui. E, claro, as notícias ruins para o Ciro e para o Bolsonaro, que já viam se sucedendo, elas permanecem no jogo. O único que pode dormir um pouco mais tranquilo aqui seria o Lula. Depois dele, pelo incrível que pareça, talvez fosse o Jair Bolsonaro, que é o que tem mais chance de, pelo menos, ir para o segundo turno. Os outros, até esse potencial, vêm se demonstrando bastante neutralizado. É óbvio que aqui tem comentários embasados com os números que foram divulgados, mas também há opinião pessoal. Então é muito importante que vocês comentem e deem feedbacks também. Como eu estou de volta, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.